Música Estamos num dos mercados da freguesia de Arroios a defender um projeto que com muito entusiasmo recebemos a notícia que foi um dos contemplados. Será o projeto Workshop de Comida Saudável para Crianças. Portanto, nos mercados da freguesia irá-se realizar durante o ano de 2018 workshops de comida saudável para crianças com o chefe Fábio Bernardino. É um projeto que nos agrada muito, principalmente porque independente de podermos divulgar os mercados e as suas próprias mercadorias, aconselhar as crianças e os pais em como é saudável ter comida fresca, sempre de boa qualidade, que podem adquirir nos mercados. Tivemos todo o apoio da Junta de Freguesia e de toda a equipa do Orçamento Participativo para levar a bom porto todo este projeto. As pessoas também foram muito participativas e votaram, por isso aqui estamos e muito felizes por isso. Música